Vemos o jogo na Arena Fonte Nova e o Bahia segue sem vencer no Brasileirão. São sete jogos agora sem conquistar uma vitória no Campeonato Brasileiro. A gente já está vendo os melhores momentos, Mansur, do Bahia que leva o primeiro gol do Atlético Paranaense e nos minutos finais consegue um empate. Um time que mais uma vez sofre um gol de uma maneira muito fácil e tem dificuldade para fazer o seu, né? E na verdade, assim, parece uma história repetida, parece comentário de um outro jogo do Bahia que você pode pensar no Campeonato Brasileiro. Escolhe um dos sete aí. Em muitos momentos do Campeonato. De qualquer momento do ano. Porque 75% de posse de bola, 25 finalizações contra 6. Se você pega a métrica dos gols esperados, né? Que mede a qualidade das finalizações, o Bahia produz chances de gol equivalentes a 2.2 gols esperados no jogo contra 0.8 do Atlético e estava perdendo o jogo até os instantes finais quando conseguiu empatar. O Bahia é super estruturado. O Rogério encontrou uma forma de utilizar o que ele tem de melhor qualidade técnica ao longo do Campeonato. Em dado momento faltou um pouco de agressividade. Nessa reta final ele tenta colocar, por vezes com Ademir, em outros momentos do jogo entrando com o Biel, enfim, para tentar compensar e conciliar essa posse, esse controle de bola do Bahia com um pouco mais de profundidade, de agressividade. Mas o Bahia não domina algo que é essencial num jogo de futebol, que são as duas áreas. O Bahia não consegue ter contundência para finalizar, ele precisa criar muito até fazer um gol. Parece que o gol do Nicão, já perto dos 15 minutos do segundo tempo, mas o Bahia, parece que o gol do Bahia precisa ser gestado, ele precisa ser trabalhado, construído, muitas chances perdidas até que o gol ocorra. E muitas vezes, em poucas chances que ele cede ao adversário, ele termina por levar o gol. E aí fica difícil competir. É um acúmulo já de resultados que vão tirando confiança, tirando paciência e humor da arquibancada, né? Sempre tão parceira do Bahia. Hoje muito vaiado o time, inclusive depois do gol. E como em tudo no futebol brasileiro, o Rogério acaba sendo colocado ali no centro da discussão. Se a gente olha o que é nesse ponto do projeto do Bahia com o Grupo City, aí é o gol. Aí é o gol do empate do Biel nos acréscimos do jogo. Um dos últimos lances do jogo. Minuto de 48. No momento do que é hoje o projeto, você olha para o elenco do Bahia, talvez ele esteja em uma posição equivalente ao que é o elenco. Podia estar uma posição para cima, duas. O empate se manteve na oitava colocação, mas o Atlético Mineiro ainda joga, mas não tira o número de vitórias. É que o início prometeu, foi muito promissor. É aquela questão da expectativa, de você ser refém da expectativa. O banco não oferece tantas opções, algumas posições ainda são carentes. É a cara de um projeto que vai investir, mas é que é inicial, que também tem tentado cobrir dívidas no clube, tem tentado estruturar primeiro. Não é um projeto tão ousado de acumular jogadores, embora tenha elevado demais a capacidade do Bahia de Almercado, competindo com clubes importantes para os jogadores que o mercado brasileiro queria. Os movimentos que o grupo fez no começo do ano foram de muita ousadia. Segurar o caulique, todo mundo queria. Jogadores escolheram ficar. Tinha muita ambição ali no projeto, mas natural que leve tempo para... A gente viu o Botafogo, né? E tem mil exemplos. E eu até perguntei sobre o Roger, falei assim, isso aqui não passa nem perto da conversa de... Sobre a instabilidade com o Roger. Porque é isso, como a gente faz parte do ecossistema, a gente faz parte do sistema que endeusa e queima treinadores com a mesma facilidade, né? E a resposta que eu tinha de lá foi, não, nem pensar, não passa pela cabeça de ninguém. Por outro lado, o Atlético Paranaense poderia ter saído com a vitória, com o empate, permanece com 41 pontos e ainda está na briga contra o rebaixamento para a Série B do ano que vem. Mais um intervalo e a gente volta com a reta final do Troca de Passes.